Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez galera, trago para vocês mais uma partida ranqueada no Arena of Velo Dessa vez, a 1 estrela do diamante, então vamos em busca desse rank E galera, seguinte, nesse exato momento, estou ao vivo no aplicativo da CubeTV Isso aí, estou fazendo uma live stream nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo Claro, se você estiver assistindo esse vídeo no momento do seu lançamento Sempre às 8 horas da noite tem live lá na CubeTV Baixe o aplicativo no primeiro link aqui na descrição e lá pesquise por Jeff Oliver Que você vai encontrar meu canal e vai ser notificado sempre que tiver live Agora as lives são sempre lá naquele aplicativo, não temos mais lives aqui no Youtube Então vai lá, baixa o aplicativo e vem nos acompanhar toda noite às 20 horas, às 8 horas da noite Live lá no nosso canal da CubeTV Agora vamos lá, vamos buscar aqui uma partida solo e vamos em busca dessa estrelinha Que está faltando para conseguir o diamante Opa, encontrei o meu caminho porque acabei de encontrar a partida Rapaz, finalmente encontrou aqui um pareamento, todo mundo aceitou Vamos ver onde irei conseguir jogar Será que rola um Murad aí, véi? Vamos tentar pegar o Murad? Ó, já estou com ele aqui, hein? Já estou com o Murad aqui, meu parceiro Vamos mudar esse talento, vamos colocar o Puni? Show de bola? Vamos de Puni? E aí, amigão, vai deixar? Ih, rapaz, parece que o cara não vai deixar não, hein? Solo Nen Jeff, beleza, vamos com quem aqui? Com o Lubu? Com o Arthur? Com quem, amigão? Com quem? Está chegando o herói novo da Solo Nen aí, hein? Acho que vou com o Lubu mesmo Fala, amém? Estou não, meu querido O cara que já reconheceu, rapaz? Então é isso aí, pessoal, vamos com o Lubu Salve, salve aí para o Como Cajurro Isso aí, ótimo nick, meu querido Esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa partida Arranqueada Solo rumo ao Diamante, meu parceiro Falta só uma estrelinha E vamos lá, pessoal, vamos para o jogo Já estou indo aqui para... Opa, está invertido Vamos lá, vamos lá, vamos rapidão lá para o top Que no caso aqui é a Solo Lane, dessa vez aqui na rota inferior Então vamos embora, está espelhada Galera, tem muita dúvida a respeito disso Então, galera, fica de olho nesse mini mapa O lado que tiver o demônio sempre é ao lado da Solo Lane, beleza? O lado que tiver o dragão fica sempre o ADC e o suporte Dessa forma facilita para que nossa equipe fique de olho sempre no dragão O suporte vai lá, dá sempre uma olhadinha E para que eles possam puxar o dragão aí rapidamente Vamos lá O cabra já está aqui, está brabo É o Ed E aí, Ed? E aí, Ed? E aí, Ed? Como é que você está, Ed? Como é que você está, Ed? Correu, Ed? Correu, Ed? Oxente, Ed Oxente, Ed O que é isso, Ed? Que feio Vamos aqui, vamos aqui Vamos pegar esse passarinho ligeiro Tem que ser na carreira, compadre Na carreira Usar tudo que nós temos Eita, ligeiro Aê, está na mão, está na mão Passarinho está na mão, meu parceiro Vamos tomar um pouco de cuidado aqui Nesse iniciozinho aqui do jogo Calma, usei uma skill Ele vai querer puxar a briga Sabe que estou com uma skill a menos Aí ele quer vir pagar de valente Oi Acabei usando muito tarde aqui A terceira carga ali da primeira skill Vamos ficar na cocó? Rapaz, estou na cocó já Vem, vem aqui, papai Entra aqui no mato, filho Cadê ele? Ele não vai vir Espera aí Até agora nada Ó, eu como, o Caju já chegou por aqui Mas não vai dar para fazer nada, papai Não vai dar para fazer nada Espera aí Se o Ed ali partir para cima dele Eu vou, hein Não partiu para cima Não fez nada Não fez nada Olha só Ô, gente Ô, é, fica aí, filho Fica não, filho Fingiu que caiu Como é isso aí? Eu não estou entendendo nada Pronto Pegamos aqui O jovem afanhoto ali Vai ficar recuado Farmando Então vou aproveitar e pegar o espírito Sente dela aqui rapidão Vamos lá Vamos farmar ele Bora, bora ligeiro, filho Ligeiro Ligeiro E depois já puxo ali o passarinho, rapaz Vamos tentar ficar na frente do adversário Ou melhor Vou pegar logo aquela wave Que está chegando agora Aí depois puxo esse passarinho Vamos tentar ficar na frente do adversário E pegar o nível 4 antes dele Pronto Nível 4 está aqui O adversário já está se aproximando Já otei, meu parceiro Já otei que eu sou brabo Já otei Eiii Não deu para fazer muita coisa, não Só foi pressão mesmo Só foi pressão Calma aí Calma aí Estou sem skill Ele quer vir Ele veio Ele veio Ele veio Eita Eita Eita, tafarel Correu, correu Arredou pé Arredou pé Bom, consegui mais experiência Agora vamos tentar aqui pegar esse pássaro rápido Pronto, o pássaro é nosso Estou com menos life aqui Mas está tranquilo Porque tem uma ultimate Se ele puxar a briga vai dar bom Ele não vai puxar Puxou Ah, que pena Acabei errando o combo Bom, vou recuar um pouquinho E pegar aqui só esse pequeno Esse monstro aqui da jungle Só esse inicial Não vou pegar tudo não Só ele aqui rapidão Isso Pronto Manter essa vantagem aí sobre o adversário Isso não vai prejudicar tanto assim nosso jungle Pronto Tem que pegar uma botazinha aqui para rotacionar melhor Já não perco nenhum farm aqui Beleza, ele está ali Opa, dá para acompanhar e fazer um estrago Ah, caramba Ele foi muito longe Ele foi muito longe Está longe demais O demônio abissal foi morto Ótimo A equipe já conseguiu ali o demônio Agora como esse adversário vai ficar aqui recuado Não vale muito a pena ficar por aqui Vamos subir rapidão Vamos ajudar nossa equipe Opa, um abate ali já rolou O mago deles ali está tentando fugir Consegue fugir por pouco Vamos tentar acompanhar aqui rapaz Tentar fazer alguma coisa Ah, não deu Que pena A jungle deles aqui não tem nada para mim nesse momento Está rolando a treta lá em cima Só que vai demorar para chegar Acho que o melhor é forçar essa torre aqui Porque quando eu chegar lá Não vou conseguir fazer muita coisa Mas se levar essa torre Aí é uma boa vontade para nossa equipe Não deu para levar a torre infelizmente Mas deu para fazer um estrago aqui nesse amigão Opa, otei também amigo Eu otei também Não, otei ainda não Agora otei É, mas agora ele correu Agora eu só vou recuperar a molefe aqui Para não perder a ult, né Pronto 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 Está na mão Está na mão A treta ainda está rolando lá em cima Pelo que parece O adversário está por aqui ainda E eu vou lá ajudar Mas é muito perigoso Nossos aliados acabaram recuando agora Acho que o melhor é em vez de Olha ele aqui Opa Calma, bigão Calma Calma Aê Opa Otei Agora otei, hein papai Venha, venha Correu, 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 correu Nossa, o jungle chegou por ali também Vou aproveitar e pegar esse blue deles aqui Estou nem aí para a blue, eu sei Mas é bom sempre tirar do adversário Sempre que você puder, vai lá e tira do adversário Tira do adversário Ele quer vir roubar Ele quer vir roubar Ele tentou Ele tentou E conseguiu Ai meu Deus Acabei dando muito mole aqui, cara Acabei dando muito mole Acabei dando uma eliminação de graça aqui para o adversário Mas creio que nosso aliado ali vai conseguir fazer alguma coisa bacana, hein Porque ele está com life um pouquinho baixo ali Acabei me precipitando demais Errei vários combos Mas faz parte Ninguém acerta tanto assim Nem sempre É normal eu errar e acabei errando dessa vez Porque não é nada fora do comum Eu sempre erro Mas vamos recuperar isso aí Bom, o legal é que pressionamos bastante a torre do mid Ali que sofreu bastante dano Nosso jungle está por ali Por enquanto O que está mais movimentado é lá em cima, cara Eu tenho que levar uma dessas torres logo Eu tenho que ajudar a equipe nisso Para poder ajudar lá na bot, cara Que é a rota superior lá Para ajudar eles e conseguir um objetivo Vamos pegar esse pássaro aqui antes Assim tudo Para que eu não sofra nenhum gank aqui Que vai me complicar Agora que perdi A vantagem sobre o adversário aqui na solo lane Ele conseguiu essa kill Na verdade não vi para quem ficou aqui Se foi para ele Ou para a maga que estava por ali Ótimo Já adiantei um pouquinho aqui Cadê ele? Até agora nada Pronto Ih, rapaz Nosso mago ali acabou morrendo A torre do mid está quase caindo E os caras estão vindo em cima de mim Utei Vamos tentar levar essa torre rápido Não vai dar Não vai dar Última Pronto Agora cai fora Agora cai fora Cai fora porque o mago está vindo também aqui Está vindo ambos aqui Opa Opa Errou Errou Pronto A torre dele está quase caindo Agora ele quer pressionar a minha Só que não vai dar em nada Já estou aqui Pronto Cheguei aqui Dragão abissal novamente É nosso É nosso E agora é só tentar pressionar Aqui leva essa torre As duas torres lá já caíram Opa Ele veio aqui O que é isso homem Não vem assim não rapaz Você não tem respeito pela faminha não Bom Enquanto ele vai estar aqui perdendo um pouco de tempo Vou correr aqui rápido E tentar ajudar lá em cima Porque cara A situação está um pouquinho feia para a nossa equipe O jungle deles ali Está avançando para cima do nosso aliado Conseguiu a eliminação E agora tem que tentar fazer alguma coisa aqui Acabei errando a skill Vamos no mago Eu acho melhor ir no mago Não O Yorn O Yorn é a melhor opção Yorn tap coffee Yorn tap coffee Tem que pegá-lo Caramba Não deu Não deu Não deu Agora o mago chegou ali Eu não posso dar esse follow up Deixa eu correr Só correr Só correr Só correr Estou sem torre Estou sem torre Já caí fora O Yorn chegou por aqui Vai se dar muito mal Se deu mal Deu follow up ali Utei Só que não tem nenhum aliado próximo Vamos bater aqui nos minions mesmo Para recuperar a parte desse life Pronto Já recuperei o life Estou por aqui Essa torre deles agora cai Sem dúvida alguma Ela vai cair É só pressionar É só pressionar Que essa torre cai Ah não vai cair não Só tem isso Só tem Uma Um sentinela só E meia daço Que ele está Espera aí Não vou nem farmar aqui Vou lá em cima Porque está dois contra um Acabei perdendo minha torre Da Rota Ferio Lá do top Na verdade Duas torres seguidas Por ter abandonado Acabou que Essa minha saída Lá da Rota Ferio Acabou prejudicando demais A equipe Perdemos duas torres Que não podia ter perdido Nesse momento Agora eu tenho que ir lá E recuperar rápido Espero que eles segurem Lá sem mim Seguraram Então vamos levar aqui Rapidão Espera aí Pronto Boa Adianta papai Adianta Eles conseguiram ali Duas eliminações Que sem dúvida alguma Vai ajudar demais Nesse momento O problema O problema é que Essa minha wave Está demorando demais Para avançar também Né cara Bora Bora Avança aí Avança aí Pronto Já peguei o passarinho Aqui E agora é tentar Limpar essa wave Aqui o mais rápido Possível Para levar A torre Pronto Essa torre deles Aqui já caiu Eu vou recompensar Esse prejuízo Dessas duas torres Derrubadas Vou derrubar Duas dele também Vamos lá Vamos lá Está chegando Wave ali Não Não deu muito certo Utei Para tentar fazer Alguma coisa Vamos ver se dá Para fazer Vamos ver se dá Para fazer Ah Correu Sacana Sacana Fugiu 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 Quando ele viu Que eu utei Ali deu ruim Para o lado dele Acabou correndo Agora tem que fugir Agora só foge Amigão Agora só foge Ó o Jorn Chegou por aqui Nosso mago Vem se aproximando Ali também Calma Tem muita gente Calma Volta Jorn Volta Jorn Volta que vai dar Ruim Amigão Volta que vai dar Muito ruim Bora aqui Bora pegar a sentinela Aqui Pode bater Pode bater Filhão Bora lá Bora lá Pronto É Vou pegar Essa sentinela Aqui Esse passarinho Rapidão Porque Meu objetivo É levar Aquela segunda Torre deles E eu não vou Me aquietar Agora não Cara Eu quero Recuperar Esse prejuízo Bora ajudar A equipe Vamos lá Vamos acrescentar Com a menos Time não vence o jogo Tem que participar Todo mundo E ajudar O máximo possível Ó O cara Tá vindo por aqui Ah Não deu Pra atacar Ele daqui Ah Fugiu Não vai dar Ele tá bem Bem recuado Ó Um deles Tá vindo por ali Só que meus aliados Também estão aqui E vai dar uma briga boa Vai dar uma briga boa Isso aqui Opa Opa Já altei Já altei E o estrago Tá sendo feito Meu amigo Tá sendo feito Calma Calma Pega o Yorna ali Pega o Yorna ali Ah já era Agora pega isso aqui Boa Como é que pega agora aqui Será que alguém tem o Silenciador aí Vem Se não tiver Não resolve aqui Assim na pancada Ai meu Deus Vai maga Acabei morrendo aqui Porém Nosso aliado Conseguiu a eliminação Não Não conseguiu a eliminação Cara Infelizmente Não conseguiu a eliminação ali Foi por pouco Foi por pouco Mas tá bom Tá bom Conseguimos ali Derrubar aquela torre Consegui uma eliminação Também Tanquei bastante dano E tá aí Tamo na frente no jogo Nesse momento Cara Tamo na frente do jogo A vantagem é pouca Aqui em kill Em torre também Porém Dá pra vencer Vamos tentar recuperar Esse Esse prejuízo aí Que acabei tendo Eu tava na frente Do adversário Na verdade Ainda estou Porque o scud Ali O solo lane deles Não está bem farmado Tem um mais ouro que ele Apesar de pouco E ele não matou Ninguém Ele conseguiu Nenhuma morte Na verdade Ele não matou Ninguém E morreu duas vezes Calma aí Que eu tô chegando Calma aí Que eu tô chegando Estão falando ali Pra deixar eu chegar Pra poder iniciar E Deu bom Mesmo sem mim Deu bom Dá pra puxar o demon Agora Ou levar torres Bom Vamos levar esse demon Aqui então Rapidão O cara já tá ali Tancando Acabei de chegar Junto também Tô por aqui Vai cair rápido demais Opa O adversário aqui embaixo Vai todo mundo em cima dele Não perde tempo não Fecha aí esse homem Ele voltou Ele voltou Ele tá por aqui Cadê Cadê Alguém viu ele Opa Ele aqui Achamos Olha o garoto aí Joguei pra cima Tá no céu Já otei Tá aí A eliminação Escaras estão pedindo Pra reportar o ADC Já começou a briga entre eles Isso aí é bom Sabe pra quem Pra nossa equipe Time que briga Não vence meu querido Se não tiver trabalho em equipe Não tem vitória Então Estão ali brigando E vamos aproveitar isso aí Levar objetivos Levar objetivos Dá pra forçar esse Opa Opa Quase Foi muito dano em cima Deu 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 Boa Boa Nice time Nice Quase morri Cara Quase morri Quase morri Foi por pouco hein cara Agora foi por pouco Vamos recuperar esse life aqui Pronto Já recuperei aqui Boa parte do life Jeff meu Como é M Vamos do Ah ele chamou pra ir do Depois eu brinco com ele Vamos lá Vamos lá Já consegui virar meu frag pessoal Tô 3 barra 2 E a galera lá já deu GG Eu recuei naquele momento Porque estava com life baixo Não poderia fazer nada Aí eu pensei Cara Eles vão tentar dar o GG Se der errado Pelo menos eu vou estar levando o Dragon Que era o meu objetivo A partir dali Pegar o Head deles Recuperar o Life E já puxar o Dragon Porque mesmo assim Se minha equipe acabasse morrendo Estaríamos com a vantagem Com aquele Dragon Então Tá aí Platina 1 Com todas as estrelas Agora é jogar mais uma partida E conquistar Esse diamante Retornar pro diamante Finalmente Então é isso Jovens Obrigado demais A quem assistiu esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Cara Não esquece de clicar no joinha Compartilhar esse vídeo Com seus amigos também E lembrando Que nesse momento Que você está assistindo esse vídeo Se for no momento Do seu lançamento Tá rolando live Lá no nosso canal Da Cube TV Beleza? Baixe esse aplicativo Porque todo dia Tem live lá Fica ligadaço Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau